E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que me sigam lá no Instagram. Ultimamente, canais estão sendo hackeados, deletados e desmonetizados. E como todos já sabem, canais de terror estão sendo prejudicados pela própria plataforma. Por este motivo, preciso que me sigam no Instagram. Além de ficarem por dentro das novidades do canal, vocês também podem conversar comigo por lá. Eu respondo todo mundo, então me siga em hidrick.alves ou clique no primeiro link da descrição. Hoje, quinta-feira de quarentena, em casa, não tem nada pra fazer. Então vamos sentir medo juntos? No vídeo de hoje, assista vídeos assustadores e misteriosos que vão te deixar com medo. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. O primeiro vídeo foi gravado por uma pessoa em uma estação de trem. Reparem que tem algo sentado ali. Com certeza, uma pessoa viva não é. Esta outra filmagem foi feita por uma câmera de segurança de um estabelecimento. A câmera filma os banheiros do local. Veja o vulto branco que foi gravado dentro de um dos banheiros. A câmera filma os banheiros do local. A CIDADE NO BRASIL Agora veja esta outra filmagem Notou algo diferente? Reparem no volto negro que está seguindo o rapaz Será o espírito de um obsessor? Nesta outra filmagem, uma pessoa gravou uma casa abandonada No intuito de gravar algo sobrenatural E o pior é que ele conseguiu Veja no volto branco que anda na parte de baixo da casa A CIDADE NO BRASIL Essa próxima filmagem, não sei em quais circunstâncias ela foi feita Se foi gravada por investigadores sobrenaturais Ou se foi feita por um vigia do local Pois não encontrei nenhuma informação sobre o vídeo Mas reparem nessa coisa que apareceu dentro do cemitério Próximo à vegetação Agora veja essa criatura que foi gravada em uma floresta E essa sombra que passa andando em um local movimentado lá da Índia Seria o povo das sombras? Agora veja este volto Veja o tamanho dele O volto está do tamanho da porta Os membros dessa família estavam reunidos assistindo um evento de boxe Mas parece que não estavam sozinhos Veja o rosto que apareceu no vidro da porta Seria a pareidolia? Ou realmente tinha uma entidade próximo a eles? Vocês já ouviram falar nos tais espíritos encostos? O filme Espíritos Você Nunca Está Sozinho Retrata a situação de um homem que está sendo parasitado por um encosto Veja a cena Agora veja isso na prática Veja esta filmagem que foi gravada na Indonésia Reparem que uma pessoa gravava a estrada E um certo momento ele começa a gravar um senhor que atravessava a rua Reparem nas costas do idoso Uma sombra negra que parece estar sentada nas costas dele Agora veja que ele grava também outro homem que está atravessando a rua E neste não tem nada Seria esta filmagem um flagra de um encosto real? De verdade? Galera, já falamos de falha na Matrix aqui no canal Mostrei inclusive situações estranhas Como a pasta que mudou de cor durante um programa de TV Já mostrei pessoas se teletransportando Pássaros parados no ar Aviões parados no ar Agora dessa vez Eu irei mostrar algo estranho que aconteceu durante uma transmissão Que mostrava o pronunciamento do Papa Sobre a atual situação que estamos passando Repare que após ele virar de costas e sair andando devagar Algo bizarro acontece Ele simplesmente desaparece Seria um erro na Matrix? Uma falha nas filmagens? Ou aquilo era um holograma? Montagem? Não sei a resposta para explicar essa situação Só sei que essa situação se tornou viral no mundo todo Inclusive pessoas filmaram o momento direto de suas televisão Esta próxima filmagem me foi enviada por Milas Freitas Do blog Passaporte para o Sobrenatural O link do blog dela vai estar aí na descrição Para quem quiser visitar No vídeo que ela me mandou Mostra um homem que acompanhado do seu cachorro Foi investigar o quintal da sua casa Reparem que o cão está latindo Como se estivesse sentindo a presença de algo ou de alguém Agora veja este rulto que passa atrás da árvore Este ano de 2020 está muito estranho Muitas coisas bizarras estão acontecendo no mundo todo Acredito eu que ainda teremos algumas surpresas neste ano Muitas revelações extraordinárias estão por vir Então é isso aí meus amigos e minhas amigas O que acharam desses vídeos? Qual desses mais te impressionou? Se gostou do vídeo não esqueça de me ajudar clicando no joinha E se gosta do canal e quer garantir que ele continue Me siga lá no Instagram É o primeiro link aí da descrição Tamo junto família E até a próxima se Deus quiser E até a próxima se Deus quiser